Boa tarde a todos. E agora, Vivi, eu fiquei com medo de apanhar, viu? Quem que é a pessoa que saiu? Você? Antes de tudo, eu sou faixa preta de karatê, tá? Então, se falar muita bobagem e não ficar atendendo a expectativa, vem com calma, tá? Assim, antes de entrar em plataforma, só para citar a empresa que eu trabalho, o E-Fácil, o E-Fácil é uma empresa do Grupo Martins, o Martins é o maior atacadista da América Latina, o E-Fácil começou a operação no ano de 2000, o grupo como um todo, esses dados de ação do grupo, a gente tem uma frota de cerca de 1.200 caminhões, um faturamento no ano passado de 3,8 bi, e comercializamos mais de 15 mil SKUs, tá? E todos esses, praticamente, estão disponíveis no E-Fácil. Eu estou lá no E-Fácil desde 2009, aí está um pouco de mim. Atualmente, sou responsável pela experiência de compra do cliente dentro da loja. Anteriormente, eu era responsável pela operação do site como um todo. E aqui, eu dividi mais ou menos em três grupos essa conversa nossa, para tentar passar o que a gente, não é fácil, está passando agora. A gente está finalizando a implantação, uma troca de plataforma, e aqui eu vou trazer alguns pontos que a gente realmente viveu, dividido. o que é esse projeto de plataforma, por que uma nova plataforma, e algumas etapas desse projeto. E o primeiro ponto, que plataforma não é um projeto TI. Isso a gente tem que ter claro. A plataforma, ele é um projeto de toda empresa. TI, comercial, marketing, operações, tudo vai ser afetado por esse projeto. É a primeira coisa que a gente tem que saber. E plataforma também não é um projeto de software exclusivamente. Eu falei que ele é um projeto multi. A primeira coisa, sim, ele é um projeto de software, mas não é só o software plataforma webstore. Para a gente implantar uma plataforma, certamente a gente vai ter que mexer em um RP, seja esse RP que a gente já tem, seja um outro RP que vai suportar essa operação, mas é um projeto multi, é um projeto que alguém, um implementador, vai ter que estar lá. É um projeto de hardware também. Para essa nova plataforma, a gente, às vezes, vai ter que mudar toda a arquitetura. Eu não sou uma pessoa técnica, então, software, hardware, switch, storage, não me complica muito, não. Mas é uma coisa que tem que se rever, servidores, aonde que vai estar, como que vai estar, como é que vai ser a comunicação desse pessoal. É um projeto de revisão de processos. Essa é a hora, se for uma empresa que já está rodando, de parar e rever tudo, literalmente tudo. Do back office, a experiência de compra, como que vai funcionar tudo. É um momento de rever. um projeto também de pessoas, de cultura, é uma mudança de cultura, uma mudança de como se vai fazer as coisas. Exige-se uma qualificação no geral, uma qualificação melhor do que se precisa ter hoje. Se você vai evoluir com seus processos, a qualificação desse pessoal, a gestão da mudança, toda mudança é uma mudança, tanto quanto... Todo mundo, a primeira, vai mudar, e eu não quero. Não quero sair do meu status. Então, tem que ter essa gestão da mudança e tem que ter a gestão disso tudo para isso tudo funcionar. Porque, muitas das vezes, tem objetivos um tanto quanto atagônicos algumas dessas partes. Então, tem que ter uma gestão, um escritório de projetos, uma gestão de QA, para garantir a qualidade realmente dos entregáveis. E, por tudo isso, não existe receita de bolo. Então, André, se você veio aqui esperando que eu te passasse uma receita... A palavra que me veio aqui, eu não vou falar. Então, assim, não tem. Não existe receita de bolo. Literalmente, pela definição de projeto, cada projeto é um projeto, é específico. Mas, por que, então? Por que a gente vai trocar a plataforma? Motivos, tem vários. Eu vou citar aqui alguns, e, para cada caso, algum vai ser mais relevante do que o outro, e pode ser que eu nem cite. O primeiro é um salto tecnológico. Seja pela linguagem que a sua plataforma tem, seja por features que você quer adicionar, seja por devices que você quer adicionar. Anyway, várias coisas, um salto tecnológico mesmo. Um segundo para facilitar meu marketing. Aqui, eu estou trazendo alguns exemplos, e aí existem vários outros, mas aqui a gente pode ver o site da Netshoes. A gente consegue, dentro desse novo conceito, dessas plataformas mais modernas, segmentar as lojas muito mais do que é hoje padrãozão, porque o e-commerce nacional hoje ainda segue mais ou menos um padrãozão de categorias por produto, e aqui não, homens, mulheres, crianças, por esporte, aqui dentro de uma página de esporte, por marca, por atleta, por masculino, feminino, ou permitir ajudar na escolha. Você quer comprar uma raquete? Mas você quer essa raquete? Qual é o seu nível? Você quer ela para você ter mais controle, mais potência? Coisas que, às vezes, um consumidor normal nem sabe que tem. Eu não jogo tênis. Raquete para controle, para potência? Faz diferença se eu sou avançado ou iniciante na raquete que eu vou comprar. Então, essas plataformas mais modernas permitem a gente fazer isso. Conversão. A gente fala muito em humanização do atendimento, em social. e isso as novas plataformas trazem de uma forma mais fácil de utilizar. Nada que eu estou falando aqui, ah, mas isso daí eu posso fazer na minha plataforma atual, eu posso colocar, aqui está ratings, reviews, ou um atendimento aqui, click to call, você vai clicar aqui, o cara vai receber uma ligação do seu atendimento com um especialista. Isso eu posso fazer na minha plataforma atual? Pode? Tudo o que eu falar aqui, vocês podem fazer na sua plataforma atual. A questão é, dependendo do volume de coisas que você precisar de fazer na sua plataforma atual, isso já tem pronto em uma outra plataforma. Um outro motivo é, dentro daquele salto tecnológico, é encurtar o caminho. Já teve gente que sofreu para fazer algumas coisas. Então, para que a gente vai reinventar a roda se ela já está inventada? Um outro exemplo, gestão de múltiplos sites. Se for o caso, eu não preciso, não é porque eu tenho múltiplos sites que eu tenho que ter múltiplos catálogos de mercadoria. Eu posso ter um catálogo padrão, a imagem da mercadoria, dessa calça, que ela vai aparecer aqui, vai ser a mesma se ela tiver que aparecer nesse outro site, a mesma imagem, a mesma ficha técnica, tudo. Vai mudar a disposição, a cara, a Amber Crombrick, a Hollister, a abordagem aos clientes, o marketing é totalmente diferente, mas o catálogo é o mesmo. A produção é a mesma. E como que a gente pode dividir esse projeto? Eu não lembro se foi nesse auditório, eu acho que foi pela manhã. A primeira coisa que a gente tem que saber, como que vai funcionar a minha operação? Ou como que eu quero que ela funcione? Que está aqui no sentido de modelar a operação. Se eu não sei, se eu estou começando uma loja nova, eu não sei como que ela vai funcionar, ou se eu vou mudar alguma coisa, eu não sei para onde que eu quero ir, já é o primeiro passo para esse projeto falhar. Então, eu tenho que modelar a minha operação. Como que vai funcionar a reversa? Como que vai funcionar a entrega? Como que vai funcionar o atendimento? Como que vai funcionar meu marketing, meu comercial, tudo. A partir daí, aí a gente vai começar a fazer um BP. Porque é a segunda coisa. A gente está aqui para ganhar dinheiro, que foi a tônica de manhã. Se eu quero ganhar dinheiro, antes de eu colocar o dinheiro, eu quero ver se esse negócio vai voltar para mim. Então, tem que fazer um BP. E o que vai constar nesse BP? A primeira coisa, lógico, é um investimento. Eu vou comprar uma plataforma, ou eu vou alugar ela como serviço. Ok, é a primeira coisa. Mas não só isso. Eu já falei, é a RP. Eu vou ter que alterar. Certeza, você vai trocar de plataforma, você vai ter que alterar seu RP. Não digo que você vai ter que trocá-lo, mas que você vai ter que alterar conexões, web service e tudo. É o mínimo, eu tenho certeza que você vai ter que ter. Eu estou trocando plataforma, porque eu quero vender mais. capital de giro eu vou precisar. Estou pegando alguns ganchos do passado, da Vivi, eu estou vendo o pessoal do Sebrae aqui, isso é uma conversa muito de Sebrae. Eu tenho que prever que eu vou precisar de mais capital de giro, porque é aqui que quebram a empresa. A empresa pode até ter prejuízo, mas se ela não tiver capital de giro, ela não sustenta a operação dela. como que vai funcionar e o que eu vou ter que investir em logística, em pagamento e antifraude. Por exemplo, em pessoal. Isso tudo tem que constar no seu BP. Como que vai funcionar a experiência de compra. Eu vou revisar a forma, a navegação do meu site, o que eu quero passar para o meu cliente, na minha marca, porque senão o marketing está investindo de um jeito, dentro do site está de outro jeito. E como que a gente avalia essa plataforma? Já tem tudo definido, o BP está lá, está tudo certo, isso daqui é viável. Agora vamos partir para o próximo passo. Como que eu avalio? A gente tem cinco eixos de avaliação, vamos dizer assim, que a gente pode quebrar esse processo para ficar mais fácil. um eixo funcional, um eixo de arquitetura, de integração, fornecedor e custo. E a base para eu conseguir essas informações para definição é uma RFP, uma RFI bem feita e bem definida, de acordo com a modelagem da sua operação, de acordo com o seu BP. O que é cada um desses eixos, rapidamente? O primeiro eixo, esse eixo funcional, é aquilo que todo mundo faz. Voltando aqui, isso daqui, isso daqui, é batata, geralmente as duas coisas que se faz. Então, o funcional é aquilo, aquelas features que eu quero ter no meu site, essa plataforma vai atender ou não vai atender, como que é a gestão do catálogo, a gestão de banner, a gestão de marketing dentro dela, está aqui, é esse eixo funcional. O eixo de arquitetura, a parte de hardware mesmo, como que vai funcionar toda a arquitetura, essa plataforma, como que é a escalabilidade dela, a questão de segurança, se ela é modularizada ou não, tem que implantar tudo, eu posso ir implantando por partes, são outros pontos que a gente tem que tratar. O formato de integração. Depois eu vou detalhar alguns documentos que a gente preparou ao longo do tempo, e aí vocês vão ter, às vezes, a noção do que é isso. Uma web store, ela conversa com muita gente. Como que funcionam essas conversas? Qual que é a tecnologia? Na hora que eu precisar de mudar um desses web services, ou seja lá o que for. Como que é isso? Como que é os fornecedores que desenvolvem essa plataforma? Eu vou ficar na mão do meu fornecedor único ou eu vou ter outras opções? São todos critérios para se avaliar aqui. O próprio fornecedor. E aqui a gente tem, pode ter um fornecedor só, o desenvolvedor da plataforma, que é ele que desenvolve, ele que implanta, ele que dá manutenção, ou isso pode ser separado. Eu compro a plataforma de um e depois tenho que contratar um ou outro para vir aqui e instalar essa plataforma. Então, quem que é esse cara? Ele daqui a dez anos vai estar no mercado? Daqui a cinco anos esse cara vai estar no mercado? Qual que é a possibilidade desse cara fechar e me deixar na mão no momento que eu coloquei a plataforma em GoLive? Custos. E aí não precisa de falar muito. É um investimento grande que se faz em plataforma e tem que ter que, além do custo da compra da plataforma em si, se você estiver comprando, tem custo de implementação, custo de manutenção, custo de suporte depois, que isso tudo tem que estar claro lá dentro do BP. Dentro desse eixo funcional, caminhos a se seguir, como que eu vou avaliar esse eixo? A primeira coisa, fazendo um benchmark. Concorrente direto, é na cara dura mesmo, o que o pessoal usa, eu vou entrar no site, o que eu quero, o que eu não quero, concorrente indireto, nacional, internacional, tudo. Aqui é o, para ser mineiro, é o Toró de ideia mesmo. Vamos colocar aqui, as funcionalidades estão aqui. tudo é legal, tudo tem que ter, faço o meu benchmark. Aí depois sim, eu vou classificar isso. Ah, isso daqui é só legal, isso daqui tem que ter mesmo, ou dentro do nosso processo, vou classificar isso de 0 a 10, em termos de retorno, o que vai trazer de retorno, o que não traz retorno, e montar uma tabelinha aqui, funcionalidade A, B, C, D, como que isso daqui é na minha plataforma, nos meus concorrentes, essas carinhas aqui, é para falar, isso daqui é nativo na plataforma, eu instalei a plataforma, está lá, ah, não, isso daqui eu tenho que adaptar, eu consigo fazer uma adaptação, não, isso daqui nem Deus faz essa plataforma ter, eu tenho que desenvolver essa funcionalidade. E quem são os caras que têm, dentro de cada plataforma, essas funcionalidades implantadas, para depois a gente, lá para frente, poder checar se realmente, porque nesse momento é o fato, na hora de vender, todo mundo faz tudo, experiência, você faz isso, faço, faz isso, faço, isso, faço, aonde tem, eu vou pesquisar, mas eu vou te falar, então assim, faça e confira, e depois ainda mesmo, você vendo funcionando o outro, faça uma prova de conceito. Beleza, gente, eu quero que você vejam essas, dentro dessas funcionalidades aqui, essas quatro, vocês vão me mostrar como funciona dentro da sua plataforma. Marca, faz essa prova de conceito, para a gente mineirinho também, gosta de ver, gosta de pegar, ter certeza, ah, não, então, atende. Aqui uma outra planilha, isso aqui, gente, é tudo exemplo, esse material depois vai ser disponibilizado, pelo e-commerce Brasil, mas, tirando aquela funcionalidade, aquele eixo de custo, uma sugestão de como se avaliar os outros eixos. Aqui, para cada um dos eixos, e aí, de novo, não tem receita de bolo, aqui são exemplos, quais são os critérios que, para mim, a empresa, são mais importantes em termos funcionais, em termos de arquitetura, em termos de integração, em termos de fornecedor, com as informações que eu peguei da prova de conceito, das RFPs, RFIs, eu vou preencher e quantificar, tentar quantificar isso, para cada um dos fornecedores, o fornecedor é 5, 4, 3, 2, 1, de 0 a 5, de 1 a 10, tanto faz, para que eu possa ter, tentar ter, objetivamente, uma nota de cada uma das plataformas, lá no final. Além disso, uma avaliação de custo, e é uma planilha dessa, para cada um, dos fornecedores participantes. Como que vai ser o investimento em hardware disso, ao longo do tempo? Como que vai ser o investimento de software, ao longo do tempo? E ao longo do tempo, é importante ressaltar, não é só aquele investimento que você tem, para comprar a plataforma, e para comprar os servidores. Você está comprando isso, porque você quer crescer. Daqui a um tempo, você vai ter que ter outros investimentos de manutenção e tudo, que você já tem que compor isso ao longo do tempo. Investimentos em consultoria, seja essa consultoria, quem vai instalar, se for o caso, ou consultoria de treinamento, ou consultoria de negócio, na parte modelagem, isso tudo tem que estar aqui, fechando a composição de custo de cada um dos fornecedores. E no processo de contratação, defini, fiz, fiz a polca, avaliei, selecionei dois fornecedores, e não vejo que possa ser mais do que isso, para a gente ir para os finalmente, aprofundar na proposta, aprofundar em negociação. O que é a primeira coisa? Documentação. No geral, e aí somos todos nós brasileiros, a gente não gosta muito de planejar, e de documentar o planejamento. Eu acho que é porque a gente fica com medo, e lá na frente tem que olhar para eles, e falar, e aí, fiz ou não fiz? Plataforma. Documenta. Documenta tudo. Como que vai ser o wireframe, como que vai ser a experiência do usuário, user experience, o que vai ter que customizar, o que não vai ter que customizar, quem que é o responsável por fazer o quê, porque eu tenho certeza, isso lá na frente vai dar pau. Ah, mas isso não estava no contrato. Ah, não, isso não é o fulano que tem que fazer, não. Isso é o outro que tem que fazer, não. Dá pau. Então, documenta. Escreve. Ah, mas está demais. Não tem problema. E quanto mais o fornecedor, aqui, como a Vivi falou, eu sou varejista, às vezes tem fornecedor aí, que é outro risco para os fornecedores, eu sou faixa preta de karatê também. Então, assim, quanto mais o fornecedor ficar preocupado com a documentação, desconfie dele. Porque se o cara está falando que vai entregar, você está documentando e ele vai entregar, que problema tem? Nenhum. Equipe do projeto. Ponto de extrema importância. Da mesma forma que, aqui, a experiência nossa é uma experiência que eu tive duas empresas. O EFAS comprou a plataforma de uma empresa e quem implanta essa plataforma é outra empresa. Então, da mesma forma, como na empresa, quando você vai procurar a plataforma, faz tudo. Nos implementadores, não, as pessoas que trabalham comigo são as melhores. Eu vou colocar José, Manoel, Joaquim, que são, já implantou 200 vezes, está tudo beleza. Pede o currículo. Eu quero ver o currículo de quem vai trabalhar comigo. E, se possível, coloca isso no contrato. Quem vai trabalhar comigo é o fulano, para substituir o fulano é nessas e nessas condições. Da mesma forma, quanto mais receoso ficar, maior a probabilidade daquele cara não trabalhar. no seu projeto. E aí a gente conhece, a experiência é nossa. Compramos nós e mais uns dois ou três clientes ao mesmo tempo. Hoje está aqui, amanhã está lá do outro lado. À medida que vai apertando cada um dos projetos, esses recursos têm uma tendência de se movimentar. Então, estando tudo claro aqui, não tem problema. Outra coisa importante dos recursos, vocês vão ficar na sua empresa, lá, um site mesmo trabalhando, ou vocês vão trabalhar remoto? E aqui tem ônus e bônus de cada um. Ficando no seu site, certamente, despesa de viagem, de hospedagem vai aumentar, mas você tem um controle maior de produção, e ficando remoto, o seu principal problema é saber se esse cara realmente está trabalhando. E outro ponto, din-din com entrega. Não estou falando que isso daqui é fácil de fazer e que todo mundo vai aceitar, estou falando os objetivos que a gente tem que ter num começo de negociação. Din-din só com entrega da funcionalidade instalada no servidor de produção mediante teste do negócio. Seria o mundo ideal. Difícil de acontecer na prática, e a gente entende que existe um fluxo de trabalho que tem que ser pago, mas é um ponto, aqui tem algum também, marceneiro, mecânico, pedreiro, esses profissionais, geralmente, que hoje são exceção, é complicado. Você pagou um marceneiro antes pelo seu armário, pode correr atrás dele, porque você vai dar um trabalhão para ter esse armário. Não é que não vai fazer, não. É porque ele vai fazer aqui os outros para receber, primeiro. Aqui, em termos de documentação, não é para assustar, mas também é para mostrar que não é simples. E o objetivo também aqui não é vocês conseguirem ler tudo, está aqui não. Mas isso daqui é um plano do projeto, o que vai estar em uma primeira fase, o que vai ser o legado, o que está fora do escopo, com representantes de cada um, tudo o que envolve implantação. Desde a gestão do projeto, a plataforma em si, é esse pedacinho aqui, e aí tem as interfaces, testes, tudo, manutenção, os processos, os gaps desse projeto, que nem plataforma, nem RP, nem nada vai atender, e eu tenho que saber o que eu vou fazer com isso, gestão de mudança, o back office nosso, então, praticamente, é uma visão geral. E, além disso, muito menos o objetivo aqui é vocês lerem, é como que vai funcionar a integração de cada uma dessas peças. Plataforma aqui, é isso daqui. Tem todo esse ecossistema aqui, que tem que ser pensado, para essa daqui funcionar. É uma coisa só. Isso daqui, é o caixa, é o checkout lá do supermercado. O cara, sim, lógico que é mais, porque é aqui que ele vai pegar a mercadoria, mas isso daqui é o que vai me permitir fazer a venda, mas para isso daqui funcionar, eu tenho que integrar com o RP, eu tenho que integrar com a base de CEP, com o antifraude, com o banco, com o gateway, está aí. Isso daqui é uma documentação nossa mesmo, é uma documentação do nosso projeto, com as principais integrações que a gente teve que prever. E aí, dentro da implantação, à medida que a gente vai evoluindo, um primeiro passo na documentação, no trabalho da implementação, é isso daqui. Isso daqui, gente, é o processo de login. Dentro do site. Como que vai funcionar o processo de login? Dessa forma. Temos que fazer isso tudo para todas as funcionalidades que a gente quer que funcione. No mínimo, aquelas mais importantes. Ah, eu quero fazer compra com clique. Como que vai funcionar a compra com clique? Ah, chegou lá, apertou o botão compra com clique. Beleza. Aí, agora, suponha que se trabalhe com a fábrica de software, o cara vai ter que mandar isso para alguém desenvolver. Então, se o cara estiver logado, se o cara não estiver logado, se o cara tiver cadastro, se ele não tiver, tem que ter o cadastro, compra com clique antes, não tem, ele pode cadastrar e comprar na hora, não pode, que está tudo aqui. Isso daqui é o login do cara. E aí, na implantação mesmo, quando eu falei de pessoas, empresas são feitas de pessoas. Então, no limite, a capacidade dessas pessoas de executar, o que precisa ser executado, é que vai fazer funcionar as coisas ou não. A gente sofreu muito lá no É Fácil por isso daqui, porque a gente não teve essa separação. E sofre, está sofrendo até hoje. Se possível, gente, planeje, separe. Eu tenho uma equipe que vai tocar o dia a dia e tenho outra equipe que vai fazer a implantação. Mas hoje eu não tenho recurso para fazer isso. Está dentro daquele BP pessoal. A gente tem que prever, se possível, essa separação. E eu vou te falar mais, pegue os melhores do dia a dia e coloque eles desse lado de cá. Pega aqueles caras que conhecem, o melhor do comercial é o fulano? É, o fulano está de cá. Ah, mas eu vou... TVN. Comercial, o melhor é de cá, o marketing o melhor, operações o melhor, todo mundo melhor, porque isso daqui é seu futuro. Isso daqui já é presente e passado. Então, se eu não tiver os melhores cuidando do futuro, não necessariamente esse futuro vai existir. E para o GoLive? Dentro dessa documentação, uma das que precisa de ter, critério de aceite. Lembra que eu falei até que eu vou pagar só com a funcionalidade aceita pelo negócio. O que é uma funcionalidade aceita pelo negócio? O que é o login que está funcionando? O que tem que acontecer? Se a gente pedir... E aí vou usar o exemplo do meu pai. Meu pai, se o ícone está aqui no computador, passou para cá e o computador estragou, eu não dou conta. Então, o que eu tenho que entregar para um cara para ele conseguir fazer e falar que está bom, está funcionando? É isso que é o critério de aceite. Testes. Teste individual de cada funcionalidade, teste integrado, integrado de todas as funcionalidades. geralmente o caminho normal vai funcionar. Geralmente vai funcionar. O problema e o que tem que ser buscado aqui nesses testes é aqueles problemas que a gente tem no dia a dia, que a gente já tem. Eu tenho um punhado de coisa lá que eu estou esperando chegar a hora de testar. Eu vou direto nela? Puf! Se ele fizer isso, eu sei que ele vai fazer o resto das coisas. Treinamento. Como que vai ser o treinamento pessoal? Ainda mais se eu separei a equipe, que não teve todo mundo em contato com essa implementação. Como que vai ser o treinamento? Vai ser o treinamento durante esses testes? Que é um bom momento de se treinar ou não? Depois, pessoas. De novo, muito importante. O plano de corte. Eu vou amanhecer com a plataforma, ou dormir com a plataforma, amanhecer com outra, eu vou liberar para um público determinado e vou expandir qual vai ser a minha estratégia de corte. E o monitoramento depois da operação também, que não pode ter. Porque vai dar pau? Vai. Certeza. Até hoje não participei de nenhuma mudança, implantação ou qualquer alteração de software que não tenha dado pau. Nunca participei. Ah, mas isso é só uma vírgula. Vai dar pau, eu tenho certeza. Meu objetivo era esse, era tentar passar alguns pontos e aqui deixar aberto para a discussão de vocês, o que vocês têm, às vezes, de angústias aí que a gente possa compartilhar. Tentei cobrir alguns pontos relevantes dentro da nossa experiência que está tendo lá. E eu fico à disposição de vocês. Espero ter atendido, pelo menos em parte, suas três da manhã aí, que é... Obrigado, gente. Obrigada. 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 Obrigada.